Prêmio Destaque Institucional Categoria Unidades e Equipes de Trabalho A Coordenadoria de Manutenção e Projetos foi escolhida pelo Pleno do TRT do Ceará para receber homenagem Destaque Institucional, em reconhecimento pela sua contribuição extraordinária em realizar duas obras de grande volto, o retrofit da fachada do edifício Dom Helder Câmara no Fórum Altranunes e a implantação do novo sistema de ar-condicionado nos anexos 1 e 2 da sede do Tribunal. Inclusive, tais empreendimentos demandaram a solicitação de recursos orçamentários do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, processo que também passou pela eficiente diligência da equipe de engenheiros da Justiça do Trabalho do Ceará.